Os meninos pediram pra perguntar aqui pra... Não, mas não pode falar nada, você também... Não, não, não pode. Pra vocês. Vambi manja mais, o véio também tá, acho que tá mais aí, mas vamos lá. Quem que é melhor, Cássio ou Rafael? Eu vou de Cássio, né? O Rafael tá bem, mas o Cássio... Eu também vou de Cássio, Cássio deu muita alegria pra Corinthians. Eu vou de Rafael. Ele vai contra, com certeza, né? Fagner ou Rafinha? Mas, senhora, Rafinha com dois pés na costa. Rafinha, Rafinha. Rafinha. O Fagner só sabe bater. O Fagner só sabe bater. Férix Torres ou Alain Franco? Ah, pelo amor de Deus, né? Os dois, os dois tá no mesmo nível. Os dois, no mesmo nível. O Fagner só ainda vou porque é titular da seleção ecotoriana. É, os dois tá no mesmo nível. Isso aqui não vai ter. Caetano e Arboleda. Ah, pelo amor de Deus. Aí você vai... Amigão. Arboleda. 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 Arboleda é o melhor zagueiro no Brasil. O Arboleda sentado nessa cadeira joga melhor. É o melhor zagueiro do país. Aí eu falo isso, os caras falam que é aquele do Palmeiras. Não, o Arboleda é ele. Mas nunca. O Arboleda é, o Arboleda tá no outro nível. Arboleda. Hugo Ellington. Tá no mesmo nível. Ah, o Ellington tá mais tempo. É, mas é o mesmo nível também. Ranieri ou Pablo Maia? Pablo Maia. Pablo Maia. Michael ou Alisson? Eu vou demais porque acho... Alisson não gosta. Não, recuo agora, tá fazendo a função. Agradeço ao Dorival Júnior. Mas ele sempre foi ponta direita, né? É. Fausto Vera ou Wellington Rato? Wellington Rato. Fausto Rato. Fausto Vera tá enganando no Corinthians. O Marquinho falou que já tá ganhando dinheiro lá à toa. Matias Rojas ou Luciano? Luciano. Luciano tá dando... Luci gol, né? Tá dando mais lucro que o Matias Rojas. Romero ou Lucas? Lucas. Nossa senhora. E agora... Yuri Rafer. Ele é o Alberto Caleri. O Caleri. O Caleri, deitado numa maca, joga mais gol. Não, eu também não. Hoje ou sempre? Hoje ou sempre? Hoje e sempre. E o que você acha? Hoje. Hoje, hoje, Caleri. Deitado na maca, hein? Mano, o Carpini. Agora, eu falo pra você, o Carpini tá começando, né? Ah, mano, né? O Mano tem história já. Aí eu vou de Carpini. A verdade? Você tem... Você é revolta com o Mano ou... Mas o Mano não convocou ele pra duas seleções. Não, na época que ele jogava... Na época que ele jogava, o Mano nem era. Não convocou duas... Teve duas convocações, teve outro. Ele convocou outro. Quem me convocou só foi fera, pô. Só foi Filipão, Moxemburgo, Leão, Candinho. Leão, você trabalhou com o Leão? Trabalhei. Mas o Carpini tá bem. Assim, na carreira toda... Lógico que vai dar Mano, mas o momento do Carpini é melhor do que o do Mano.